Dentre tantas boas ações que o Lions Clube realiza nas suas comunidades, nós registramos na manhã deste sábado, dia 22 de abril, na escola Heitor Alencar Furtado, uma ação maravilhosa do Lions Clube de Assis de Chateaubriã. Aliás, uma iniciativa do Lions Clube de Assis de Chateaubriã, que é o programa Gelatec. É uma geladeira que transforma-se em uma biblioteca. Mas quem vai explicar para a gente a origem de tudo isso é a professora Janete Peruzzi, que é a presidente do Lions Clube de Assis de Chateaubriã. Feliz, Janete? Muito feliz, Ademir. Esse era um sonho meu. E quando, após o início da gestão no ano passado, eu apresentei a Comissão da Educação e eles, no primeiro momento, ficaram assim meio em dúvida, mas vamos lá. Mas e se levar o livro? E se isso e aquilo? Eu falei, a gente só vai saber se vai dar certo fazendo. Vamos fazer? Vamos. Aí fizemos a primeira na rodoviária, conforme a gente já falou em outras oportunidades. A segunda no Posto de Saúde Central. A terceira no Banco Cicobi. Hoje nós estamos aqui, com a graça de Deus, instalando a Quarta Gelateca. A ideia é que as pessoas leem, acessem, abram a geladeira, pegam o livro que quiser, acessem e coloquem novamente, enfim, para que outras pessoas possam ter o mesmo hábito de fazer este uso e devolução da gelateca. Janete, com a Quarta Gelateca, já dá para sentir que o projeto deu certo, né? Deu. Acredito que sim, Ademir. Tanto é que deu certo, porque esta foi a pedido da própria escola, da comunidade. A exemplo do Banco Cicobi, foi a pedido do banco. Então, se está havendo pedidos, é porque eu, na minha humildade, eu pensei em uma. Nós já estamos em quatro, então eu acredito que a sementinha foi lançada e já está começando a germinar. E, pelo jeito, vocês podem preparar que a secretária de Educação está pedindo uma gelateca para cada escola da rede, né? Isso. E uma segunda direção de escola municipal, a da Janice Galdino, já encaminhou, inclusive, ofício. Então, nós já estamos tentando viabilizar esta outra escola. Então, não sei, vamos ver até onde que a gente dá conta de atender esse projeto. Bom, para atender o projeto que o pessoal está pedindo, precisa mais geladeiras. Como é que vocês conseguem essas geladeiras? São geladeiras usadas e como é que vocês conseguem os livros? As geladeiras, a gente procura parceiros que doam. É doação. Aquela geladeira que está lá encostada, que a pessoa não sabe aonde colocar, assim foi com a primeira, com a segunda, com a terceira. E, quando não tem mesmo, a gente compra. Compra a geladeira usada, porque o que a gente aproveita da geladeira? A estrutura dela. Mesmo que não tiver motor, não tem problema. O problema é ter uma geladeira, né? E os livros são doações dos companheiros, do Laios, de amigos, de parentes, de vizinhos. A gente pede. O nosso trabalho é assim. E, quando há exemplo dessa daqui, quando a gente viu que não tinha livros suficientes para essa, a gente adquiriu, o Laios adquiriu alguns volumes para poder abastecer a nossa gelateca. É assim que a gente chama o projeto. A abastecimento, em vez de ser de alimento, é alimento cultural. Pelo jeito, é um projeto que já despertou interesse em outros clubes de serviço. Parece que o Laios de Toledo já está querendo copiar, né? Isso. Tanto que eles já pediram autorização, pediram o projeto. A gente já passou, fiquei muito feliz. E o jornal regional da nossa cidade já publicou que eles já fizeram parceria com a prefeitura e vão instalar. Então, eu, enquanto criadora do projeto aqui em Assis, eu fiquei feliz com isso. Atravessou fronteiras. Que bom. Deus abençoe a todos e que muitas e muitas crianças dessa comunidade possam, se não têm o hábito de ler, adquirir através desse projeto. E aqueles que já têm o hábito, que possam usufruir do acervo que aí dentro tem. Isso. Aqui está o nosso acervo, a nossa doação para a escola Heitor de Alencar Furtado do Jardim Araçá. Tchau, tchau.